É brasileiro Comigo é na base do peixe Comigo é Comigo não tem que se diz Me sobe, não molha, desse jeito eu sou Comigo, comigo é na base do peixe Quero ouvir vocês, hein? Sou pra boa Comigo não tem que se diz Me sobe, não molha, desse jeito eu sou Quando o homem é cavalete Quando o homem é cavalete O carinho me enlouquece Passa a morada do descer Quando o homem é cavalete Quando o homem é cavalete O carinho me enlouquece Passa a morada do descer Vamos a morada beijar a boca 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 O voeiro se pegar Você vai ver Você vai ver Ai de si, ai de si Vai se amar Eu queria saber se me enlouquece Você vai saber E eu te enlouquece Você vai saber E eu te enlouquece O brigo é na base do peixe O brigo é na base do amor O brigo não tem que se diz Me sobe, não molha, desse jeito eu sou Comigo, comigo é na base do peixe Eu te quero ouvir Comigo O brigo eu te enlouquece O brigo é na base do peixe O brigo é na base do peixe E eu te enlouquece E eu te enlouquece Sou o faraó do rei da fria, sou o faraó do rei da fria Sou o faraó da cegã proie, sou o faraó, passeio pelo sol Sou o faraó do rei da fria, sou o faraó Se não pega o sol! Como é que você é? Aqui no pé legal! Se não pega lá! Cadê o bolsinho da em cima? Eeeh 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 Eu quero ouvir vocês Eeeh Lindo, 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 se para, se para Negócio que não para não, pegando aqui a diferença Pegando e fazendo a diferença Eeeh Um, dois Um, dois, três e tchau Quem gostou faz o queeeee Eeeh Eeeh Pense no negócio bom Eeeh 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 Ô Lodun, o pessoal quer Lodun aí Pode lembrar, pode lembrar, coisador. Como é que ele vem no Brasil, o goleador, hein? Só na lateralzinha, a mãozinha. Jogando pro lado e pro outro. Chegou o churrão! Me tira aqui, eu vou fazer isso de novo. Eu fui embora, meu amor, sou eu. Eu fui embora, meu amor, sou eu. Sim! Eu fui embora, meu amor, sou eu. Eu fui embora, meu amor, sou eu. Vou voltar. Eu fui umas areadas de passarinho. Eu fui umas areadas de passarinho. Eu fui umas areadas de passarinho. Ei! Música